Boa tarde, Aloares. Isso mesmo, hoje é o último dia para agendar essa perícia aí para alguns casos específicos de pessoas que recebem algum tipo de benefício do INSS, né? Então a pessoa tem até hoje para fazer esse agendamento e se não fizer o agendamento para essa perícia, o benefício pode ser cortado. E aí, Aloares, como ontem, né, nós fomos bombardeados com inúmeras perguntas e infelizmente não conseguimos responder todas, acho que hoje não conseguiremos responder todas também porque são muitas, mas vamos com tentar responder mais perguntas. Por isso, nós trouxemos novamente o Jairo, que está aqui do meu lado, que vai ajudar a esclarecer algumas dúvidas e eu já vou começar com a primeira. Jairo, boa tarde, obrigado por ter voltado aqui para nos ajudar a esclarecer essas dúvidas e aquela que eu tive isso aqui fora do ar. Até que horas, hoje, a pessoa pode fazer esse agendamento? Boa tarde, Cristal, boa tarde, Aloares e todos aí de casa. Hoje, como dá para fazer o agendamento pelo aplicativo e pelo 135, então pode ser realizado até às 23h59, até o limite ali do dia. Mas lembrando, nada de deixar ali para a última hora. Só se mesmo você estiver ali no seu horário de trabalho, sair do trabalho às 18h ali, mas nada de deixar para a última hora, porque pode congestionar. Tem isso também, né? Tem isso também, bem lembrado, Cristal. Porque se você deixar para a última hora e o sistema encontrar alguma inconsistência, você pode ficar sem agendamento e pode ter o seu benefício suspenso. Aloares, está com algumas perguntas aí? Já quer fazer para o Jairo? Muitas aqui, Cristal. A pergunta é, quem não conseguir, quem não conseguir agendar a perícia hoje, ela pode ser agendada outro dia ou não? Pode. Aloares, a questão é que nós estamos passando pelo pente fino do INSS desde agosto desse ano, então essa data limite é para a pessoa, para o segurado, agendar a sua perícia sem ter o seu benefício cortado. O que acontece? Se passar de hoje, ele pode ter o seu benefício suspenso e aí gerar uma bola de neve, porque ele vai ficar sem receber o benefício, vai tentar agendar a perícia e às vezes pode demorar e ele ficar sem receber o benefício durante esse período. Aqui tem pessoas perguntando, primeiro vamos a uma pergunta do WhatsApp, depois eu faço a pergunta que está chegando aqui também. A pergunta é, me chamo Maria Luíza, sou de Anápolis e gostaria de saber sobre a perícia do auxílio doença, a pessoa que recebe o LOAS, também tem que fazer esse agendamento? Não. A questão de quem recebe o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que é antigamente conhecido como LOAS, ela não precisa realizar esse agendamento. Quem precisa realizar esse agendamento é quem está afastado por auxílio doença e recebe há mais de seis meses e não tem o prazo final. Então, pessoas aposentadas por invalidez, quem recebe o benefício de prestação continuada, não precisa realizar esse agendamento. Tem outra pergunta aqui dizendo o seguinte, as pessoas que estão recebendo o auxílio doença e não conseguem, está demorando demais para agendar a perícia, essas pessoas vão continuar recebendo ou esse pagamento pode ser suspenso? Esse pagamento pode ser suspenso. Se a pessoa estiver recebendo há mais de seis meses e não tiver um prazo final desse benefício, ele pode ter o pagamento suspenso se não realizar o agendamento dessa perícia. Tem mais perguntas pelo nosso WhatsApp 982-22-0016. Olha aí, boa tarde, me chamo Maria e eu recebo o benefício por incapacidade e disseram que iria terminar em novembro, mas eu ligo para agendar e o atendente prorroga dizendo que tenho que ficar ligando até o sistema mandar agendar o que eu faço nesse caso. Ou seja, as pessoas estão com dificuldade para agendar mesmo por telefone? É, se o benefício dela tem uma data fim, que é igual ela falou, que é em novembro, tem que requerer, não se encaixa nessa questão do agendamento até hoje, mas realmente tem que ficar tentando pelo 135 ou então pelo aplicativo do meu INSS. Aqui está dizendo o seguinte, por que foi lançado um edital para 95 mil atendimentos nesse pacote que termina hoje? Explica para a gente o que é isso. Olá, Aris, excelente pergunta, porque isso é uma questão que as pessoas devem se atentar e sempre manter o seu cadastro atualizado no INSS. O INSS, como eu falei anteriormente, desde agosto vem tentando mandar carta para essas pessoas, só que muitas pessoas, como está com o seu cadastro desatualizado, tanto endereço, CPF e tudo mais, o INSS não conseguiu contato com essas pessoas. Então, para quem o INSS não conseguiu entregar uma carta ou entrar em contato, serviu esse edital para informar a data final. Tem mais perguntas aqui pelo WhatsApp, vamos mostrar aí, você pode ir mandando a sua também. Quais são os benefícios que tem que fazer o recadastramento do INSS? Não sabemos se precisamos. Quem é que tem que fazer esse agendamento hoje? Esse agendamento hoje são as pessoas que estão recebendo o auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença, há mais de seis meses e sem data fim para terminar. Então, as pessoas aposentadas por invalidez, as pessoas que estão recebendo benefício de prestação continuada, não precisam agendar esse benefício. Só que esse recadastramento, eu acredito que seja na questão de atualização, prova de vida, nesse sentido. Isso aí é uma outra questão que a prova de vida continua tendo que fazer e o recadastramento e atualização dos dados, também todos os beneficiários têm que fazer. Cristal, deixa eu só... Você falou uma coisa aqui, Jair, você respondeu uma pergunta e me surgiu uma dúvida. sobre essa questão das pessoas que o INSS não conseguiu mandar carta, não conseguiu entrar em contato. Ou seja, eu sei que eu recebo, que eu tenho que fazer esse recadastro e não fui notificada pelo INSS. O que eu tenho que fazer para eu passar a receber as futuras notificações do INSS? Eu tenho que ir pessoalmente atualizar o endereço, pelo aplicativo, o que eu tenho que fazer? Muito bom, Cristal. Essa atualização, ela pode ser feita pelo 135, agendando um atendimento presencial ou através do site do governo ou através do aplicativo. Que é atualizar o endereço, o telefone, se a pessoa mudou, isso tudo tem que ser atualizado no INSS. Isso tudo tem que ser atualizado no INSS, justamente para que caso tenha algum imprevisto, alguma situação que o INSS precisa entrar em contato com o segurado, o INSS consiga fazer esse contato.